O candidato ao governo de Minas, Marcos Pestana, falou ao Jornal da Alterosa sobre as propostas na educação. Olha só. Porque a única coisa que muda a vida, transforma a vida, é a educação. Saúde e segurança defendem a vida, mas o que transforma a vida é a educação. E infelizmente, nosso processo de aprendizado dos jovens, das crianças, tem um déficit de qualidade muito grande. É isso aí. Eleições 2022 aqui na tela da TV Alterosa. E olha, atenção para...